muito bem senhores, eu vou iniciar mais uma partida Blitz xadrez 5x5 mas antes de iniciar, eu vou pedir para quem ainda não é inscrito no canal que se inscreva no canal e ajude o canal a crescer compartilhando os vídeos e deixando seu joinha que é muito importante vou então iniciar a partida criar a partida criar a partida aguardando o adversário Sam 177 Sam 177 177 e pouco eu vou aproveitar que cada um dele não pode chegar em H4 eu vou avançar ao peão agora na pódio eu vou desenvolver o cavalo para evitar a entrada de dama e abrir caminho para desenvolver as outras peças desenvolver o bispo agora eu vou a cá vou a cá embora daqui ao cavalo ele não vai tomar, claro ele não vai tomar, claro se eu jogar G4 eu vou defender o peão outro peão ah, ele não jogou isso não já vou eu vou tirar a casa F4 do cavalo dele já vou tirar a casa F4 do cavalo dele já vou tirar a casa F4 do cavalo dele evitar um possível ataque ele não tomou o peão o que eu faço aqui agora? esse cavalo é muito perigoso o que eu faço aqui agora? vou botar a copia de F7 vou botar a copia de F7 talvez eu troque um cavalo à toa e para uma dama quem sabe o que foi? aguardar um adversário jogar e eles podem dar um cavalo não foi? então eu vou fazer o seguinte eu vou por que?! eu vou embora agora eu vou tirar ela cadu� ele tem E aí E aí Aquele O que fazer agora? Eu posso alcançar o peão Pôr o jeito do mar, que não achamos uma boa ideia Abre a coluna do rei, não é que está o rei dele. Ele pode até tomar. Vai ver, eu posto um cheque no rei dele e ganho essa dama nele. Agora vem aqui. Vamos fazer um mais aqui. A dama fez para o rei. E eu vou ganhar dama nele. Eu não chego. Ele vai colocar o bispo, certamente. Ele tirou. Vou colocar aqui. Minha dama aqui. Ele pode fazer até agora. Eu chego. Vou fazer o que, né? Ele pode dar um cheque. Um cheque de bispo. Um cheque de bispo, né? Como é que põe? Ele tem que lá, ó. Ele tem aqui ainda. Eu vou tirar a dama aqui do meio. Ele pode dar um cheque de bispo nessa lei. Não problema, não problema. Vamos tirar o bispo ali, então? Dá uma expulsa. Dá uma expulsa. O bispo está protegido pela torre. Então, não é um ganho. Mas, se ganhar um... Ele perdeu outro bispo, né? Ele tinha um pá de bispo. Pode perder o bispo. Ok, Minha. Eu vou... Eu vou... Atacar a bispo dele. Não é um pá de bispo. Tem um pé de graça pra mim, né? Tem um pé de graça. O tempo dele tá ruim. Tempo dele. Nem levantando na hora certa. O tempo dele tá ruim. Tempo dele. Eu vou aqui. Des resentment. Des resentment. Muito bom pra ele. Eu vou... Cravar esse cavalo dele. Não dá problema? Não spero. Vou liberar esse espião. Para evitar o problema, não. Eu vou... Bora ver aqui, bora retornar com o cavalo, é o Checo, muito bom Fih, bora ganhar esse bispo dele, é o do Checo, ganha o bispo, o cavalo, o tempo está acabando eu vou trocar a espécie aqui, e venda que dá, avançar aqui, Checo, e o tempo inteiro acabou, mas o jogo estava ganho para mim, não é praticamente ganho para mim, eu ainda sei quem assistiu o vídeo até agora, quem ainda se inscreve no canal, clique na minha foto aqui em cima para se inscrever no canal, e nos vídeos que vão aparecer aqui do lado, compartilhe, deixe o joinha que é muito importante, e é isso, eu agradeço, e até a próxima vez que eu gravo outro vídeo muito obrigado por assistir o vídeo, e tchau, valeu